As brincadeiras de um urso polar com um cubo de gelo fizeram a alegria das crianças de um zoológico na cidade de Chicago. Os ursos do zoológico receberam blocos de gelo gigantes de presente para se refrescarem em meio à onda de calor que atinge os Estados Unidos. Os moradores do meio oeste americano, e também os animais, estão enfrentando neste mês as temperaturas mais altas do ano.